A Rossi Instrumentos Musicais apresenta Holland Foresta Venha sentir toda a expressividade, timbre e versatilidade da linha de pianos digitais mais avançada do mundo Agora representados com exclusividade para todo o Vale do Paraíba Em um ambiente especialmente preparado para você escolher o seu piano digital Você certamente irá encontrar um piano para combinar perfeitamente com as suas necessidades e estilo de vida Existem muitas coisas a se considerar quando escolhemos o piano ideal Incluindo seu som, o toque, as funções e o design Os pianos da linha Holland Foresta podem atender ao mais exigente profissional Ao músico iniciante e até mesmo o hobbista A Rossi Instrumentos A Rossi Instrumentos A Rossi Instrumentos A Holland escolheu o nome floresta, que quer dizer floresta em italiano, como uma metáfora para a floresta de música que irá crescer e florescer no seu coração quando você levar esse lindo instrumento para sua casa. Venha nos fazer uma visita. Rossi Instrumentos